Postura de time pequeno, é assim que você ainda quer brigar pelo brasileiro, que é a única coisa que nos resta aí até o final do ano, Palmeiras? Bom, gente, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que vocês se inscrevam, que vocês deixem o likezinho de vocês, que vocês ativem o sininho pra quem não é... Pra quem é inscrito e não ativou o sininho aí ainda, tá? Do canal, pra não perder nenhum vídeo. E vamos conversar sobre esse jogo desastroso aí do Palmeiras de hoje. Eu não vou fazer live, tá? Também não quero me estressar aí, ficar meia hora falando a mesma coisa que vocês já sabem. Então eu estou fazendo um pós-jogo, provavelmente vai ter sem edição, tá? Rapidinho mesmo, analisando esse jogo do Palmeiras. Na verdade, o Palmeiras começou logo no primeiro tempo, tomou um gol, né? Aos seis minutos do primeiro tempo, tomou um gol do Cirilo. E aí que o Palmeiras conseguiu uma posse de bola, muito boa, né? No primeiro tempo o Palmeiras conseguiu trocar mais passes, mas que também não fez o goleiro do Atlético Paranaense suar nenhum momento do jogo. Então, o Palmeiras teve posse de bola, o Palmeiras teve mais passes, mas o Palmeiras não teve finalizações. E o que a gente vinha cobrando do Palmeiras aqui, até mesmo com o Felipão no comando? Finalizações. E era algo que durante os cinco jogos aí, primeiro do nosso querido técnico Menezes, o Palmeiras vinha melhorando. Mas é algo que o Palmeiras, não sei se piorou, é porque o Palmeiras pegou alguns times que são tecnicamente melhores. Infelizmente, nós temos que admitir que o Atlético Paranaense vem jogando futebol muito bonito, vem jogando futebol muito difícil, que qualquer time aí que está na Série A está tendo dificuldades para ganhar do Atlético. Então, o Palmeiras teve essa dificuldade hoje, mas um time que quer ser campeão, um time que está aí buscando a vaga da Libertadores do ano que vem, não pode entrar com uma postura do jeito que o Palmeiras entrou hoje. Eu vi alguns falando, ah, o Palmeiras jogou melhor porque teve uma posta de bola maior, porque teve passes melhor, não, no primeiro tempo, né? Não, porque o Palmeiras não teve quase finalizações, teve uma ou duas, tá, que não foram certeiras, só a do Deverson, babaca do Deverson, desculpem, gente, mas se fosse qualquer outro jogador que tivesse feito o gol no Palmeiras, eu teria vindo aqui, teria elogiado. Ah, mas o Deverson fez o gol, Cássia, vamos elogiar aí o Deverson. Gente, a mentalidade do Deverson é de dar risada, tá? Um jogador que faz um gol, depois de não sei quantos mil jogos, um centroavante que foi vindo para o Palmeiras por 18 milhões, ainda se acha no direito, se acha no direito de não comemorar um gol do Palmeiras, tá? E ainda falar que não, você viu que na hora que a câmera mostrou ele, ele estava fazendo algo de que não, que ele não ia comemorar o gol do Palmeiras, ele não comemorou o gol do Palmeiras, gente, ele não comemorou, ainda beijou a tatuagem no lugar que ele fez a cobertura aí para a ex-namorada dele, então para você ver como a mentalidade do senhor Deverson é pequena, gente, eu não tenho condições nenhuma, nenhuma de comemorar o gol do Deverson e nem de elogiar o Deverson aqui. Se ele fez o gol, ele não fez mais que a obrigação dele, ele foi contratado para fazer gols, então ele não fez nada mais. O Luiz Adriano que chegou aqui no meio do ano já fez mais gols que eles, então vocês me desculpem, tá? Se para vocês está tudo bem, se para vocês o gol do Deverson, beleza, vou exaltar o Deverson aí, joinha para você, está tranquilo, cada um com a sua opinião, mas é esse o meu pensamento. Ah, mas o Deverson não foi tão ruim no primeiro tempo. Não foi tão ruim no primeiro tempo, gente, só que o Deverson foi um jogador contratado por 18 milhões, era um jogador para ser estrela dentro de campo, tá? Era para estar metendo muitos gols em todos os jogos do Palmeiras e ele não vem fazendo isso, então eu não sou obrigada, não sou obrigada a vir aqui e falar, ai, Deverson, o amor da minha vida, porque não é, não gosto do jeito que ele joga e é essa a minha opinião e quero que eu deixe a opinião de vocês aqui falando sobre o Deverson, acho que todo mundo até concorda aí com o que eu falei. Enfim, né, segundo tempo do Palmeiras, eu até anotei algumas coisas aqui, tá, gente, para não esquecer, o Lucas Lima entrou no lugar do Zé Rafael, que não fez muita coisa, foi aos 11 minutos do segundo tempo, eu não vi, tá, o Lucas, não vi falando o nome do Lucas Lima, não vi o Lucas Lima fazendo nenhuma jogada, e assim, o primeiro tempo do Palmeiras foi razoável, né, razoável, porque nós conseguimos um empate, o segundo tempo do Palmeiras foi péssimo, um Palmeiras que parecia que estava ali satisfeito, satisfeito com o empate, um time que ainda está querendo brigar pelo título brasileiro, estava satisfeito com o empate. Gente, eu posso falar, porque eu fui uma das pessoas que mais, que mais brigou aqui nesse canal, que nunca quis a vinda do Menezes para o time do Palmeiras, então eu tenho o direito de falar, mas eu acho, gente, eu vou repetir isso que eu falei no último vídeo pós-jogo meu, que a culpa não é totalmente do Menezes, gente, não é, por quê? Porque nós temos jogadores dentro de campo que não são comprometidos com a camisa que eles vestem, então essa é a dura realidade do Palmeiras, tá? Tudo bem que eu não concordei aí com o Deverson escalado como titular, não concordei com o Jean na lateral, mas também se o Jean não estivesse na lateral, a gente iria colocar quem? Aos 20 minutos o Jean entrou no lugar do, o Luan entrou no lugar do Jean, improvisado aí na lateral, não foi tão ruim comparado ao Jean, né, Jean já é um jogador pesado, né, um jogador que já tá ficando velhinho, enfim, eu não concordei com o Jean, não concordei com o Deverson, mas no lugar do Jean não tinha outras opções, infelizmente o Mike ainda está machucado, então aí que entra o planejamento do Palmeiras, né, de 2019, se teve planejamento, enfim, não vou entrar nesse detalhe aí, e então foi esse basicamente o segundo tempo do Palmeiras, aí aos 37 minutos, praticamente o jogo acabando, o Willian entrou no lugar do Vegas, que também, desculpa, o Vegas entrou no lugar do Willian, que praticamente também não mudou muita coisa, não mudou, né, não mudou em nada praticamente, o jogo do Palmeiras, um Palmeiras que não conseguiu fazer infiltrações, um Palmeiras que não conseguiu jogar contra um time que praticamente, depois que fez o gol aí, o Atlético fez o gol contra o Palmeiras, né, praticamente ele recuou o time do Atlético, e o Palmeiras não conseguiu, não conseguiu furar a defesa do Atlético, não conseguiu fazer nenhuma jogada, não conseguiu fazer gols no Atlético, não conseguiu ter finalizações no Atlético, então basicamente foi esse o time do Palmeiras, né, uma postura ridícula, né, um time que tá aí, né, brigando por vaga na Libertadores o ano que vem, mas um time que infelizmente nós temos que admitir que não vai estar brigando, que não vai estar brigando, gente, pelo Campeonato Brasileiro, infelizmente, gente, o Atlético foi lá e ganhou... O Atlético foi lá... O Atlético foi lá, desculpa, gente, sem edição é assim mesmo, o Atlético foi lá e ganhou de 2x0 do... Desculpa, o Flamengo foi lá e ganhou de 2x0 do Atlético Paranaense, e o Palmeiras não conseguiu ganhar, o Palmeiras tava com um empate, contente com aquele empate. Tudo bem, o técnico vai vir agora, né, vai falar que pra ele foi suficiente, porque a gente tava jogando um jogo fora de casa, e o Atlético vinha, né, jogando muito bem, eu sei que salário de jogadores que não entram em campo, tá, que o financeiro não entra em campo, mas comparem, gente, comparem a folha salarial do Palmeiras com a folha salarial do Atlético Paranense. A diferença é muito grande, e não só a folha salarial, mas jogadores, jogadores, jogadores que têm experiências, tá, competindo com jogadores aí do sub-20, né, que são jogadores novos, e o Palmeiras não consegue ganhar, não conseguiu ganhar do Atlético Paranaense, tá, não por folha, tá, tudo bem que entra sim esse quesito, mas eu não tô dizendo só no financeiro, mas por jogadores, porque se você for pegar o elenco do Palmeiras e comparar com o elenco do Atlético Paranaense, você vai ver uma diferença muito grande, realmente, uma diferença muito grande, um quer jogo, e outro, né, é preguiçoso, que é o time do Palmeiras, que não quer jogar futebol, que pra eles a única coisa que interessa é no final do mês o dinheiro na conta, se dane o torcedor, se dane planejamento de 2019, que pra mim não teve planejamento nenhum de 2019, enfim, esse daí foi o jogo de hoje do Palmeiras, você ainda acredita no título? Você que veio aqui me xingar e falar, ah, mas o Palmeiras ganhou, ah, mas o Palmeiras empatou, ah, nós temos chances ainda aí de buscar o brasileiro, é, realmente, você acredita no título de 2019? Deixa o comentário de vocês aqui, gente, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta aqui no canal pra trazer mais informações do Palmeiras pra vocês, espero que vocês concordem com a minha opinião, deixem nos comentários aqui embaixo a opinião de vocês, até a próxima, gente, fora Matos e avante palestra!